Oi gente, tudo bem com vocês no vídeo? Eu vou fazer uma Maria Chiquinha que... não é uma Maria Chiquinha assim, claro que no final eu vou ficar horrível uma Maria Chiquinha normal assim só que aí você pega coloca pra dentro e coloca pronto, está pronta mas não é do jeito que você fica pensando, uma Maria Chiquinha normal assim, chique mais bacanchada claro que não é uma Maria Chiquinha linda então se você entender, vem comigo isso alta a vinheta Música 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 Esses objetos que vocês vão precisar é de um pente de ponta fina, só pra fazer a risca mesmo. É opcional, tá? Fazer a risca não é opcional, é uma nitrocina. É assim. Não, não. Ó, então vocês vão precisar de dois elásticos iguais de preferência, porque todo mundo gosta de elástico igual, tá? E aí vai ficar feio se não for igual. Aí não vai dar certo, né? Aí vai ficar torto se o elástico não for igual. E você vai precisar de dois... É... Para de tristar. Vocês vão precisar de dois grampos... Grampos. Vocês vão precisar de dois grampos da cor do seu cabelo. Dois grampos mais ou menos da cor do seu cabelo. Ó, no meu só tinha preto e dourado. Eu acho que dourado fica bem melhor. Que meu cabelo é meio douradinho. Aí esconde bem o meu cabelo. Então vamos começar a fazer. Gente, eu desfiz a risca aqui pra fazer com vocês. Você? Você? Você foi com o colégio, Dulce? Não, mãe, não ficou fome. Foi só fumaça. Ai, meu Deus, você provocou tudo isso. Agora você expulsa, né? Então eu posso emparei com você. Dulce, por favor. Fala assim, mãe. Vem cá, mais alguém sabe disso? Só você. Um segredinho nosso. Ai, meu Deus, caga fumaça. Ai, eu não tô sentindo o cheiro. Não tem fogo. Ah, é que o citou tá funcionando. Mas também não tem incêndio, não tem nada. Nem o lado que você expropou. Mas as meninas viram fogo, sim. Quem foi que vai ser o citou? Não sei, ué. Bem, pensar uma cena, uma gritaria, eu não fui. Não sei, você entrou em plânico e saiu correndo junto com as terrasas. Mas é claro, tava todo mundo desesperado. Não, 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 não. Também não vou te chamar, graças a Deus. Aí é que o... Já fiz a riscota direitinho. A risca não corta muito. Se ficou bom, mas assim, aí você vai continuar. Vamos arriscar bem, normal. Você pega a risca e vai até o fim. Como é isso? Aquele negócio tinha pagado a roupa. Deu jeito, tava quieta, porque fez um monte de massa. Eu vou pedir pra Fátima te levar pro seu quarto. Eu vou acalmar as meninas e vou atrás da Mário. Fátima. Pronto. Aí agora você pega o pente. Você pega o pente. Leva ela pro quarto dela, ela te mostra o caminho. Ela tem incômodo, você é índio. Não tem como. Depois você se recupera. Vem. Segura, 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 segura. Não tem problema se você não gostar da orelha aparecer. Porque já já a gente vai arrumar. E como eu quero que ele fique baixo, gente. Porque ainda, tipo, se você quiser meio assim, desse, do tamanho velho, assim, desse tamanho, eu recomendo você fazer aqui. Porque ele é baixa na hora de você pegar. Porque você tem que soltar um pouquinho lá, abrir e passar. Então eu vou fazer mais ou menos aqui, olha. Para eu ficar baixinha até... Eu já estou fazendo meio baixinha. Minha trança. Meu rabo. Aí... Pronto. Aí agora você faz na mesma altura. E se vocês quiserem, gente, que eu faça mais penteados no meu canal, tipo em... Uma trança, aquela lá, uma trança que eu já fiz no meu canal, tá? E eu vou ter um taparolinho aqui embaixo do link. Ok? É possível, senhor. Em se tratando dos Mariel, tudo é possível. Mas nós também, uma criança não tem como mexer nisso. Fudeu lá. Ah, pode ser. Mas o que eu mesmo também estava com problema, não é? Então nós vamos descobrir a verdade, já já. Sabi, amor. Vá lá acalmar as crianças e as irmãs. Pode explicar que está tudo certo, está tudo calmo. E voltem às atividades do irmão. Pode voltar você, por favor. Mas cobre comigo. Nada com o outro. Então já vamos. Olha, então agora você vai abaixar. Aí ficou desse tamanho. Abaixar os dois no mesmo tamanho. Aí eu mando um calço aqui. Calço. Aí agora você pega a ponta do tempo. A ordem. A ordem. Olha, mas eu não terminei o tamanho. Tá bom, ó. Você pega aqui, ó. Ah, que pouco vocês vieram e eu ia mandar mesmo te chamar, Cecília. Sim, eu resolvi me adirar. Então você já sabe que dos marios o institui causou um pânico aqui no colégio. Eu não, quer dizer, a Fabiana comentou comigo, mas eu não sabia de lá. Ela nem te contou o primeiro lugar. A Fabiana não jamais falei isso. É, mas ela andou perguntando umas coisas pro passo qual... Quase. E aconteceu o que aconteceu. A gente sabe do que ela faz, não é? Olha, então, hoje... Não, 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 entendi. Alguma confusão, né? É confusão mesmo. Mas eu acho que não ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Por favor, vocês... Aí, agora, eu vou pegar a ponta do pente. Você pode fazer com o dedo essa parte também. Mas eu prefiro fazer com a ponta do pente pra eu ficar bem direitinho. O Alvin tá dormindo lá. Então, vem, eu quero aquela oelinha de gato. Ah, mas assim... Ficou essa parte da orelha. E essa também ficou. Só pra mostrar pra vocês. Olha, essa também ficou. E agora? O que a gente faz? Lembra aqueles... Grampos que eu falei no começo do vídeo? Então, é eles que vocês vão usar. Você vai abrir. Você vai abrir, ó. Ah. Eu vou abrir com a ponta do pente. O pente é o que a gente mais usa. Bastante fumaça. E coloquei todo mundo pra correr. Ah. Não, você foi com a mesa tudo torcinha? Sim. Peri, ri, ri. Como você fez isso? O pente é o pente. O pente estava lá no depósito. Preocupado com as formigas. É verdade. A gente tá com uma infestação de formiga aqui. Não, gente. Concentra. Me conta a história de... Eu vi aquele negócio de vermelho que faz fumaça. E pedi pra ele me explicar. Pega assim. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Nossa. Aqui. Debaixo. Aí agora eu não me trago mais nada. E eu tenho que estar aqui. Esse que é o estranho. Oh, meu Deus. Sério mentindo mais ainda. Não arrumou uma ideia melhor. Ou se confocou com a expulsão da Dulce. E eu fiz? Expulsão. Expulsão. Dulce, silêncio. O assunto é sério. Você pode sair do colégio, sim. Mas jamais vai comigo pro colégio sul. Não. Mãe, daí, ó. Dulce Maria, a madre quer falar com você. E agora? Eu falo que eu vou em minha nação. Você. Eu tenho um sorriso. Eu tenho um sorriso. Olha, gente. Olha, agora dá pra ver melhor o álbum, ó. Ficou perfeito já. Eu amei. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei e se inscrevam no meu canal. Beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.